Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias, meu nome é Lael Rodrigues, estou aqui voltando a gravar depois de muito tempo, uma pausa necessária e estou aqui hoje para responder as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram e também para deixar uns anúncios, estamos chegando no fim do ano, estou repassando por uma repaginada no canal tendo que me adaptar a uma nova rotina, então não tem vídeo todo dia, mas tem vídeo quase todo dia e estou planejando para voltar com o podcast em janeiro com gasto total esse ano de 2020 foi um ano bem legal, onde eu consegui desenvolver bastante conteúdo, muitas entrevistas são quase 60 episódios do BJ Talk, ou seja, 60 entrevistas, é muito legal, tem playlist de jiu-jitsu feminino tem playlist de vídeos lá no Nordeste, bastidores de eventos, muita coisa legal e olha que foi um ano que a gente ficou boa parte dele em casa então vamos lá, vou responder as perguntas hoje aqui e já deixo vocês espertos para o que está por vir aí no ano de 2021 a primeira pergunta que eu vou responder hoje, na verdade o Matias, o Lucas, ele me mandou muitas perguntas aqui vou responder todas, tá? dá para melhorar no Gui treinando somente com kimono? olha, é difícil, jiu-jitsu é jiu-jitsu, né? o certo é que o que você treina de kimono você conseguir aplicar sem kimono também mas eu acho bem difícil se você treinar só uma modalidade, quando você fala em competição e você pegar um especialista em no Gui, você conseguir se dar bem então se você quer competir, seja no kimono ou sem kimono, é bom que você se especialize é a mesma coisa que dizer assim, olha, um judoka pode lutar bem em jiu-jitsu? ele vai lutar bem, mas quando ele pega um especialista, um bochecha pela frente, fica difícil mesmo ele sendo um Ted René se você pegar e fizer o contrário também, o caminho contrário é a mesma coisa então eu acho que o bochecha, apesar de ser muito bom trocando queda quando ele pega um Ted René no judô, eu acho que fica um pouquinho aquém eu acho que é mais ou menos isso, apesar de ser parecido cada um na sua outra pergunta do Lucas também ficar no pódio em campeonato fazendo 4 ou 5 lutas vale 1 grau na faixa? cara, dependendo do campeonato, se for um campeonato grande ou dependendo também de como o seu professor usa o método, a metodologia dele até que vale a pena sim, é bem legal eu acho que as pessoas elas tem que serem sempre recompensadas pelos seus esforços mas não é aquilo que eu adoto para a minha metodologia outra pergunta dele treinar em uma equipe pelo alto rendimento, porém com pessoas altamente tóxicas é certo? não, eu acho que nenhum ambiente com pessoas tóxicas é bem-vindo inclusive eu não tenho problema nenhum em sair de qualquer lugar se as pessoas não me fazem bem eu procuro sempre estar onde eu estou bem, onde me faz bem não importa se a pessoa é famosa, se é rica, se for o que for eu tenho que estar bem, as pessoas tem que me fazerem ficar bem também para eu estar lá e no jiu-jitsu não é diferente treinar em duas equipes usando técnica e físico mas graduando em apenas em uma, é válido? essa pergunta é bem complexa, Lucas e na verdade depende muito do seu professor eu tenho professor que reconhece as suas limitações eu mesmo sou um desses, eu não trabalho com alto rendimento então quando um aluno meu quer procurar alto rendimento inclusive eu ajudo eu acho que tem que ir para um lugar que todo mundo tem essa mentalidade mesmo mas o relacionamento de professor e aluno tem que ser sempre muito claro, muito honesto para que os dois não se sintam magoados com isso inclusive alunos meus que sempre estão querendo competir e tal eu estou sempre lá, acho que você deve ir para um lugar melhor aí eles mesmos criam resistência eu acho que vai de cada um agora quem quer treinar jiu-jitsu porque gosta, como estilo de vida porque se identifica com a minha filosofia, aí é outra história mas eu acho que dá sim a gente já está caminhando para isso já acontece em alguns casos não é muito comum e as pessoas ainda estranham muito mas eu particularmente não vejo nenhum problema pergunta do Alex Jordiz como faz para passar tal guarda? que guarda, bicho? não tenho guarda nenhuma Devar mandou uma pergunta aqui está chegando minhas notificações depois que eu reativei meu Instagram? esse Devar é descarado, ele fica mandando essas perguntas aqui só para divulgar o Instagram dele aí sabe porque ele aparece esse Devar está muito esperto, hein Devar? Breno me mandou a seguinte pergunta por que você não fala das competições da CBJJ? algum preconceito? uma pergunta polêmica eu até já falei sobre isso aqui várias vezes eu falo, viu? inclusive tem um dos últimos vídeos que eu fiz aí foi falando sobre o evento lá, o Sul-Americano que todo mundo foi expulso, então acabei falando mas eu não vejo que o nível do evento ou a forma como eles tratam os atletas seja algo para que a gente fique, por exemplo, uma hora discutindo aqui a final do mundial da CBJJJ, a Chaves, entendeu? nada contra os atletas, mas eu não gastaria meu tempo e como eu não endosso com as ideias deles a forma como eles tratam os atletas a forma como eles tratam o Jiu-Jitsu então eu prefiro simplesmente não falar quando eu falo, eu faço uma crítica sempre respeitosa para não ofender ninguém eu sempre falo do trabalho das pessoas Nunca cito o nome do presidente Ou falto respeito com ele Porque quando a gente fala de Jiu Jitsu Eu acho que o interesse maior de todos tem que ser o Jiu Jitsu Então como eu não concordo muito Com a maneira como eles tratam o Jiu Jitsu O esporte, eu prefiro não falar Pergunta da Camilinha aqui Na verdade ela mandou duas Primeiro ela falou saudades de tomar aquele amasso e aquele surf O surf é uma posição que eu inventei Vale 20 pontos E ela também perguntou assim Quais são as suas metas para 2021? Camila eu estou muito feliz que em 2020 Eu consegui empreender com Jiu Jitsu Então tem dado muito certo isso Eu estou muito feliz Em 2021 eu penso em expandir Continuar crescendo nesse sentido É um processo bem longo e bem demorado mesmo E eu estou bem feliz com essa ideia 2021 está vindo aí Para coroar um 2020 de muitas batalhas E de muitas transformações E eu sei que em 2021 eu vou conseguir continuar Empreendendo com Jiu Jitsu E com fé em Deus crescendo cada vez mais Essa é a minha meta Crescer profissionalmente com Jiu Jitsu O Saulinho perguntou o seguinte aqui Quando? Meu amigo, marca a data que a gente vai se matar no soco Não tenha dúvida Agora a pergunta do Rogério Tais Você acredita que um mundial será realizado no Brasil? Eu acho muito difícil, Rogério Muito, 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 muito difícil mesmo Falta interesse das organizações A primeira coisa que a gente vai considerar É que você ganhar patrocínio em dólar Inscrição em dólar Tudo em dólar Onde está 5 para 1 Entendeu? Então vai ser muito difícil Você fazer alguma coisa atrativa aqui no Brasil A esse ponto Tem que valer pelo menos Pelo menos 5 vezes mais do que é lá Para pelo menos igualar E a gente não tem esse poder A nossa moeda não tem o poder para negociar com o dólar E fora as outras coisas A estrutura dos países Enfim Eu acho que isso daí nem tanto O que a gente teve agora no Rio de Janeiro Tem toda a estrutura olímpica lá São estádios, ginásios fantásticos Bons mesmo assim Grandes e com ar-condicionado Aquela coisa toda Estacionamento Tem tudo Só que a moeda não é interessante E aí a gente fica numa via cruz Porque a gente quer que o esporte chegue no mainstream Que ele cresça E que ele alcance patrocinadores E outras marcas E as marcas mais fortes e esportivas estão lá Mas eu acho que ainda tem que mudar muito a mentalidade O que eu gostaria de ver É que o mundial Como é em qualquer outro esporte Como é em qualquer outro esporte Qualquer outro Ele acontecesse Em cada ano num lugar E tem como fazer isso Se a gente for considerar assim Europa América E Oceania Digamos assim A gente não precisa nem colocar a África Por exemplo No O Oriente Médio No roteiro Já dá pra fazer um negócio bem legal Um campeonato mundial na Austrália Um campeonato mundial Sei lá Na França Na Alemanha Que são países que tem como fazer isso E tem o Jiu Jitsu De certa forma também popular E isso daí pode ser usado até Pra popularizar mais ainda o esporte Eu acho que seria bem bacana Não só nos Estados Unidos Eu acho que eles monopolizam muito E acabam prejudicando Em outros aspectos Do nosso esporte Principalmente pra nós Brasileiros Nem todo mundo consegue o visto Pra ir pros Estados Unidos Lutar E provar que é o melhor E fica realmente Muito difícil De você Eu acho O que é pior Nem você querer um mundial no Brasil O mundial acontecer só nos Estados Unidos Eu acho que isso é muito mais complicado Mas enfim Vamos viver E ver o que vai acontecer A última pergunta Eu pergunto da minha mãe Ela perguntou assim Como eu consegui fazer um filho tão lindo Momento fofura Muita bondade da sua parte Eu discordo da senhora Sou tão bonito assim Mas olhar de mãe É sempre aquela coisa boa Bom Pessoal Essas foram as perguntas de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham acompanhado o canal 2020 foi um ano bem bacana Tem mais alguns vlogs pra sair Algumas outras coisas que eu vou fazer também Começo do ano já tenho um compromisso com o Jiu Jitsu E poxa E o que eu peço pra você É pra você se inscrever Se você tá vendo esse vídeo aqui no Youtube Se você tá escutando isso no podcast Se inscreve aí também Tem bastante coisa legal Tem mais de 150 episódios no podcast E mais de 200 vídeos no Youtube E isso porque eu só comecei a produzir conteúdo em 2020 Imagina o que é que vem pela frente Cara, é que é hiperativo, meu irmão Então Se você tá com saudade de algum quadro Comenta aí Manda lá uma DM no Instagram E logo logo Vou abrir de novo essa caixinha de perguntas Pra responder essas perguntas que eu adoro Beleza? Muito obrigado por assistir até agora Vão aparecer mais dois vídeos aí pra você continuar assistindo A gente se vê em breve Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau